Oculus Oakley modelo Monster Dog nenhum risco na lente original adquirido a cerca de 8 meses nos Estados Unidos nenhum risco mesmo, observem a intenção da luminosidade por trás é mostrar que não há riscos ok o valor dele é 210 reais e estou acertando trocas, faça sua oferta Oakley